Fala galera! Então, seguinte, eu prometi pra vocês que hoje, às 20h30, eu ia jogar aqui no nosso canal do YouTube uma mensagem pra ajudar vocês nessa reta final e eu sei que tá pegando pesado aí pra caramba o desespero, a TPP, a agonia, eu sei que tem muita gente que não tá dormindo direito eu sei que tem muita gente que não tá comendo direito, tá comendo demais ou tá comendo de menos e eu sei que não tá fácil, eu sei que véspera de prova é muito difícil eu sei que parece que todas as suas fichas parece que estão sendo jogadas agora e todo aquele teu esforço, toda tua caminhada tá sendo colocada à prova agora, nesse domingo eu tenho visto muita gente me pedindo ajuda e falando, Carlinha, me dá aquela motivação, me dá aquele gás bom, vocês sabem que eu tava ali no projeto do BD Change e o projeto do BD Change é justamente a ideia de nós mesmos sermos a diferença, fazermos a diferença e dentro do BD Change eu trabalhei a roda da excelência, o que é a roda da excelência? pra gente conseguir alcançar a excelência nos diversos campos da nossa vida a gente tem que ter automotivação, descobrir realmente um caminho pra gente se manter ali, motivado na busca daquele sonho e é lógico que na reta final, tudo bate o desespero bate, a agonia bate, a dúvida bate e a gente faz de tudo, às vezes, pra se auto-sabotar mesmo poxa, será que eu estudei o suficiente? eu queria ter estudado mais poxa, faltou isso, faltou aquilo o que eu podia fazer? ter feito o que eu não fiz? eu podia ter feito diferente poxa, eu não tô legal em tal matéria eu não fui tão bem em tal simulado não se esquecendo que o simulado que você fez às vezes foi feito no nível maior do que aquele que realmente a prova vai ser eu dei até uma escapadela do curso vim aqui, ó na praia pra tentar passar esse barulhinho de mar esse vento gostoso pra tentar levar pra você um pouquinho de paz um pouquinho de tranquilidade e falar pra você que você tá no caminho certo respira fundo vai dar certo já tá dando certo eu sei que agora a pressão maior é aquela que você tá colocando na tua cabeça eu sei que nesse momento que pesa mais não é o agora, né? é o amanhã muitas vezes você tem medo de como você vai sair na prova você tem medo de como você vai reagir se não tiver um bom desempenho às vezes você até tem medo se você passar pras próximas fases meu Deus, o que eu faço? alguns alunos eu até brinquei olha tô te preparando se você passar pra segunda relaxa a gente surta junto depois a gente senta monta uma estratégia estuda você vai conseguir enfrentar a próxima fase gente um passo de cada vez eu sei que a ansiedade pega pesado eu sei que judia eu sei que quem é ansioso e concurseiro é ansioso por natureza eu sei que atrapalha tudo né? atrapalha a tua paz atrapalha muito o teu sono e pode atrapalhar demais o teu rendimento por isso eu tô aqui pra te falar se você tá muito opiniado faça alguma coisa que você goste bastante se presenteie olha pra trás olha lá pra trás e verifica toda a tua caminhada até aqui eu tenho certeza que você vai pegar muita coisa boa você vai pegar muita experiência bacana muita informação que você ganhou durante toda essa caminhada até hoje olha pra trás sinta-se orgulhoso mesmo por você ter enfrentado toda uma preparação por você ter chegado até aqui muitos teriam desistido muitos teriam nem começado mas você foi você seguiu e você tá aqui firme e forte pra enfrentar essa prova no domingo vai de cabeça erguida peito aberto não tenha medo de falar não tô indo pra brigar mesmo seja o que Deus quiser não vai com aquela ideia ah eu vou pra treinar eu vou pra testar se eu passar passei não vai pra brigar você não tá aqui por acaso encara mesmo esse desafio com toda a força do mundo dê o teu máximo dê o teu máximo não dê minha medo disso não tenha medo de cair porque se você cair a gente tá aqui ó pra te dar a mão e te ajudar a levantar combinado? eu sei que muita gente tá tendo dificuldade pra dormir vou dar uma receita infalível pega a constituição federal começa a ler os artigos você vai dormir é batata só não entra na pilha da ansiedade da agonia tá presta atenção nisso você vai conseguir tá bom enfrentar essa prova mais esse desafio se você não tiver conseguindo comer ou tiver comendo demais tenta restabelecer tua paz interior aí teu equilíbrio emocional tenta se aproximar disso porque agora nessa reta final o que mais importa não é você ler aqueles artigos que você acha que faltava aquela resolução aquela instrução normativa matar aqueles artigos dar uma olhada no simulado no teu caderno de erros nada disso importa nessa reta final faltando esses poucos dias sabe o que que importa? você respirar fundo e controlar aqui ó teu emocional eu escrevi um texto lá no nosso insta quando o corpo não aguenta é a moral que sustenta pensa nisso coloque em atividade se você for assistir nosso curso de véspera aproveita pra entrar no clima naquela bolha mesmo do concurso um dia antes pra você tá ali antenado ligado mas não assiste com pressão não se você vai fazer a prova em casa aproveita que a gente tem um aulão online e assista pra você também entrar naquele clima se você preferir não assistir aula alguma porque não vai ser possível não tem problema respira fundo vai dar certo do mesmo jeito pensa na tua caminhada pensa no teu passo pensa em você acredita agora é a hora de acreditar acima de tudo em todo teu caminho em toda tua plantação pensa nisso tá bom? continuo falando nos grupos continuo presente na vida de cada um de vocês no domingo eu vou estar na porta em São Paulo pra dar um abraço em cada um que for fazer a prova em São Paulo mas se você estiver longe pode ter certeza que eu tô aí torcendo por você e pros meus filhotes que sempre me acompanham tô aqui com o coração na mão na torcida já deu tudo certo ergue a tua cabeça vai pra mais essa batalha beijo grande agora eu fui me despeço aí deixando vocês verem um pouquinho o barulhinho do mar e aí Obrigado por assistir.